Pergunta pra ele aí qual dos suspeitos assaltou ele. Ele disse que foram todos esses aí. Não foi um só então? Foi um bando inteiro, é isso? Não, foi um só, mas que pode ter sido qualquer um desses aí. Ele tava vendado então? Pergunta pra ele se tava vendado. Tá. Eu tento encontrar uma chance... Meio, 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 meio. Mas eu fãn puxinha, fãn puxinha. Tôme tudo trangda iãã de lê. Sim. Ele falou que viu, mas que pra ele são todos idênticos. Como idênticos, porra? Tem um preto, tem um gordo, tem um barbudo, tem um hobbit aqui, caralho? Eu tento encontrar uma chance de encontrar um hobbit em falcão. Mas também, tem um homem que sejam os cifãs, que são todos os cifãs. É isso aí, né? Ele falou que pra eles os ocidentais são tudo a mesma coisa. Vou fazer diferente. Pergunta se o assaltante tinha alguma característica, alguma roupa, sei lá... Característica. É isso aí, né? Ele falou que pode ser um jogador de futebol, um entregador da Dôminos, né? Ou um advogado. Então, por outro caminho. Pergunta se o rosto do assaltante tinha algum sinal, alguma coisa que ele pudesse ver mais no rosto mesmo. É isso aí. Calma, calma, calma. Ele disse que tem os olhos bem abertos, assim, redondos, que tem pelos no corpo e que pode ser um dos seus familiares. Minha família nem mora aqui, rapá. O sobrinho de hoje está... Ele disse que inclusive pode ser o senhor. Entendi. Pergunta pra ele, seu assaltante. Parece ser alguém famoso. Tá. Tchau, massa. Margarida. 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 Ele falou que lembra muito o Mel Gibson, mas também lembra o Neymar. Aí me fode, porra. Mel Gibson não tem nada a ver com o Neymar, caralho. Eu sei, mas eu acho que é porque são os únicos dois ocidentais que ele sabe o nome mesmo. Bom, você avisa aí pra ele, então, aquele que vai ter que voltar sem celular, vai ter que voltar sem passaporte, sem dinheiro, a porra tudo aí pro Japão. E pra China. Oi? Voltar pra China. Tudo mesmo é uma merda, porra. Foda-se. Ele é muito seu fã, adora seu trabalho, tá? Ele gosta muito da presença de Anitta. Falou que foi marcante pra vida dele. Tati Anitta. Sim, falou pra você ensinar ele a dançar tango também, que ele adora. Salsa também, ele gosta. Olha lá, dançou muito. Tudo por causa de você, que você marcou muito. A família dele, a mãe dele também adora seu trabalho, gosta de tapioca também. Olha lá, o coração dele tá disparado, não consegue controlar de tanta emoção. Tá ótimo, viu? Obrigado pela simpatia também, agradeceu muito pelo teu carinho. Tá ótimo, obrigado. Aí. Olha o que você fez. Tchau.